Deus, eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda, não dá pra aguentar Meu coração está fechado, batendo sem jeito Deus, este nó na garganta vai me sufocar Ela se foi me dizendo as coisas mais loucas Que não sentia mais nada, que o sonho acabou Que eu já sabia de tudo e fingia não entender Ou era cego o bastante pra não perceber Deus, o que fazer? Se ela foi com Ele Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca, não dá pra aceitar Ela nos braços de outro Buscando não sei o que Alguma forma de amor que talvez eu não possa dar Deus, Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz E se algum dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? Se ela foi com Ele Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus, o que fazer? Se ela foi com Ele Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei